Salve, salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Real, meu nome é Fernando, para quem não me conhece ainda, e aí galera, beleza? É isso aí galera, se você acabou de chegar aqui no canal e ainda não entendeu nada do que se trata, eu vou te explicar. Eu faço análise de vídeos supostamente sobrenaturais, porque na maioria das vezes não é sobrenatural. Então eu faço essas análises e mostro pra vocês coisas que vocês não conseguem ver e eu também dou a minha opinião, tá? Eu sou fotógrafo e editor de vídeo, e isso me ajuda a fazer análise de imagem. E também sou espírita kardecista, mostrando pra vocês que eu acredito no sobrenatural. Porém, todavia, o que a gente observa nesses vídeos são coisas que não existem, são coisas que são montadas na maioria das vezes. São coisas que são editadas, inseridas, manipuladas, como eu disse. Então, mas a minha proposta hoje é fazer o seguinte, é fazer você perder o medo. Quer perder o medo sobrenatural? Então vamos assistir esse vídeo aqui, vamos ver o que a gente encontra. E eu já, eu já, eu não vi o vídeo, mas eu já imagino o que deve ter por aqui. E a gente vai ver junto e vamos ver se a gente descobre alguma coisa sobrenatural ou não, tá bom? Beleza? Bora pra análise? Uma mulher estava caminhando com seus filhos durante a noite, porém quando eles enfim voltaram para casa, eles acabaram vendo algo que os deixou bem espantados. Tá, é o quarto da filha dela que está lá em cima e eles estão vendo alguma coisa lá na janela. Ah, tá, 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 a veneziana ela abre um pouquinho. Agora tá, tá, calma. Duas coisas. Primeiro, essas cortinas venezianas, eu acho que é assim que chama veneziana, eu não lembro se é veneziana, mas enfim. Essas persianas, elas passam do tamanho da janela, elas passam, elas têm que passar. Ela não pode ser exatamente do mesmo tamanho. Aí é muito fácil a pessoa, por essa lateral aqui, ou até mesmo aqui que não dá pra ver nada, ir lá e torcer, né, ela vai virar inteira, porque é uma régua, né, mole, mas é uma régua, e ela vai reagir nela inteira. Outra coisa muito interessante é que a mãe tá rindo o tempo todo. Vocês concordam comigo que se acontece isso na casa da mulher, ela sai pra dar um rolê com as crianças, a hora que volta tá acontecendo um negócio desse, era pra mãe no mínimo chamar a polícia, né, e não achar graça nenhuma. Ela tá achando graça, o moleque entrou correndo rindo. É, gente, aí a gente já começa a desvendar o mistério, não precisa ser muito inteligente pra perceber que essas coisas são assim. É assim que as coisas são manipuladas. Desse jeitinho aqui, às vezes a pessoa nem tá fazendo pra fazer com que as pessoas acreditem, mas as pessoas pegam esse vídeo e batem na tecla que é real. Mas a mulher tá dando risada. Se realmente fosse algo real e inesperado, essa mulher ia ter em pânico, que pode ser alguém, ué, precisa ser um necessariamente sobrenatural. E algo está movendo as persianas do andar de cima, e que estranhamente nada nem ninguém pode ser visto pela janela. As crianças ficam bem assustadas com o ocorrido, afinal todos sabiam que não havia mais ninguém na casa. No entanto, é uma intrigada desse... Vocês viram que torce ela inteirinha aqui, ó? Decide ir até lá para dar uma olhada. Ó lá. Tudo bem, vamos ver se vai acontecer mais uma vez. Vai passar o vídeo de novo. Tudo bem, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Você acha que ela ia entrar com as crianças lá dentro? Vamos lá pra dentro pra ver o que é? É... Ai meu Deus. Aqui está a porta. Eu só quero mostrar pra vocês. Nossa. Não há ninguém atrás da porta. Ó, só ali... Você já vê que a mulher pode ter cortado esse vídeo. Vocês viram tudo o que aconteceu? Dá uma olhada. Ó. Olha isso, ó. Olha a proximidade dela nas coisas, nas paredes. Você não consegue ver nada, ó. Aqui está o upstairs. Ó, ó, ó. Eu só quero mostrar para vocês. Tá com uma cara que teve um corte aqui, ó. Aqui está o upstairs. Eu só quero mostrar para vocês. Aqui, ó. É, não. Pode ter apagado a luz, só. Não há ninguém atrás da porta. Olha aí, ó. Meu Deus, você não consegue ver nada. A pessoa fica fazendo assim, ó. Assim, né, ó. Você vai ver o quê? Nossa, aí adivinha. Ela sobe e não tem nada. Meu Deus, que incrível, gente. Meu Deus, que novidade. Que situação nova. Nunca vi isso acontecer. Não, não tem nenhuma pessoa aqui, gente. Poxa, vocês estão vendo? Não tem nada. Meu Deus. Nossa. Nossa, meu Deus. Que impressionante. Que novidade. Que novidade. Não dá para acreditar nessas coisas. É tudo muito clichê. É sempre as mesmas histórias. Tudo igual. Nossa, tem alguma coisa olhando ali. Aí a réguinha da persiana, ela passa a janela. O cara torce. Ah, gente. Não tem condição, gente. Não dá. 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 Não tem condição. É tudo muito, muito, muito clichê. Correu para dentro da casa. E para seu espanto, ela vê que lá não havia absolutamente nada. Até o momento, a mãe não falou nada sobre o ocorrido. Me fazendo acreditar que isso pode ter sido algo muito assustador para ela e sua família. Tomando a decisão de simplesmente esquecer o que havia ocorrido naquela noite. Ué? Mas e ela deixou o vídeo postado? Eu aposto com vocês que daqui para frente vai ser só vídeo assim. É sempre assim. As pessoas fazem uns conteúdos e tal. Aí colocam uma pitada de sobrenatural montado. Pum! Explode. Aí começa. Daqui a pouquinho mais um vídeo. Daqui a pouquinho mais um. Mais um. Mais um. Quando você vê, o canal está já sobrenatural. Não dá, gente. É muito clichê. Vocês têm que prestar atenção nos detalhes, nas coisas que acontecem. Nesse daqui a gente já tem muitas coisas acontecendo. Mas assim, uma coisa que mais se destaca é a falta de medo, de pânico da mãe. A mãe com dois filhos sai de casa. Quando ela retorna, a persiana está mexendo. Mira a lanterna, a persiana volta. Tira a lanterna, parece que alguém mexe a persiana. E a mãe dá risada? Não tem nem lógica, gente. Você que é mãe. Você que é pai. Eu sou pai. Eu posso falar. Se você chegasse na sua casa e visse, parasse na frente da sua casa. E a cortina mexesse. Você ia ficar observando. Aí tira a lanterna. Aí a cortina mexe de novo. Você põe, solta a cortina. Vocês não iam chamar a polícia? No mínimo, vocês iam chamar a polícia. Vocês não iam dar risada? E muito menos entrar lá pra ver. Porém, vocês não sabem o que é. Muito me espanta uma mãe dar risada numa situação dessa. Que é tão óbvia que é montagem. E aí, perdeu o medo? Eu quero que vocês percam o medo do sobrenatural. Que vocês parem esse negócio de ficar assustado aí com o sobrenatural. Porque não tem necessidade. Esse é o meu desejo. Beleza? Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Não esquece de ativar o sininho. Comenta aí o que vocês acham. Vocês acreditam que é de verdade? Vocês não acreditam? Comenta aí. Só sejam educados. Tá bom? E é isso aí. Não esqueçam do like. Até a próxima. Fui!